O jogo é equilibrado, como já era de se esperar, duas equipes se equivalem, o Pato, sim, com a força que tem, com o favoritismo que teve, fez valer o resultado aqui na nossa arena. Temos o jogo da volta, a gente sabia que nada que acontecesse hoje aqui iria definir o confronto, o confronto se decide na próxima semana. Na situação, óbvio, ficou um pouco mais difícil, mas nós vamos abrir mão não de lutar até o fim, que foi a tônica dessa nossa equipe aqui, de superação, resiliência, buscou, nos momentos adversos, se recuperar, e teve muito bril e capacidade para reverter, às vezes até mais difíceis do que esse agora. Então, está de parabéns, equipe do Pato, parabéns, Jaraguá, acho que nós fizemos um grande jogo, e aquela coisa, circunstâncias, detalhes, definir a partida. Os gols, eles fizeram mais gols que a gente. Isso foi determinante. Bom, tivemos dois lances iguais, acho que a letalidade, eu costumo dizer que se não, o jogo de merecimento e deficiência, eles foram mais eficientes. Eles tiveram um tiro livre, nós tivemos, eles fizeram, nós não. Essa foi a diferença. Essa é uma briga eterna que eu tenho com a minha equipe. A gente entra muito pilhado, de uma forma muito voluntariosa, e acaba comprometendo nesse sentido de faltas. Mas depois se equilibra, eu acho que pesou um pouco, pesou no aspecto que interfere na estratégia de jogo, porque você tem que baixar a defesa, fazer uma defesa um pouquinho mais passiva. Mas não foi um fator determinante, não, porque as duas equipes estouraram em falta, teve a falta aberta para os dois lados, foi um jogo muito igual. Como eu falei, não fomos eficientes. Eles tiveram os 10 metros e nós tivemos. Nós não fizemos. Olha, estávamos esperando isso. Tudo passa pelos resultados, tudo passa pela performance da equipe. Nós vimos resultados ruins há quatro meses atrás, quando eu chego aqui em Jaraguá, a equipe estava em um momento muito ruim, e o público não comparecia. Eram poucas as pessoas que vinham, mas aquelas pessoas fiéis. A torcida, a torcida organizada vinha. Enfim, com a nossa recuperação na competição, com o brilho das vitórias, com o passar de fase, o pessoal começou a acreditar mais no nosso trabalho, começou a comparecer, acho que a Arena fez um grande espetáculo hoje, a torcida está de parabéns. Como eu tenho certeza que a torcida do Pato vai fazer lá no jogo da volta. Professor, eu só pedi para ti o sentimento que fica para a próxima partida da volta. Não, o sentimento é igual, jogo difícil, era hoje, vai ser semana que vem, a gente sabe que, independente do resultado hoje, o que acontecesse, o jogo se define na próxima semana, fica mais difícil, com certeza, mas é um grupo que é resiliente, um grupo que passou, talvez, até por mais dificuldade do que essa. Nós tínhamos as quatro rodadas, os anos últimos na classificação. Os anos do 19º colocado, tinha que vencer três ou até os quatro jogos, e conseguimos, já nos superamos bastante, temos que acreditar nisso, nos pegar nessa probabilidade, nessa estatística. Agora, aqui é difícil, com certeza. A gente vem sendo hoje ou não vem sendo, e vai ser difícil lá também. Nós temos que nos preparar agora, é um jogo totalmente diferente, e ir lá em busca, sim, da tão sonhada classificação. Não vamos abrir mão disso até o último momento. Bom? Obrigado.